Nordeste, a região mais feliz do Brasil. Olha que maravilha! Sertão a gente tem que gostar, são as coisas boas da vida, a gente vislumbra é no sertão. E o sertão nordestino tem um povo que é sofredor, mas não mede esforços para o trabalho. Tantas coisas bonitas, aqui no sertão de Boa Vista, Broaíras, uma mó de cidade. Eu tenho andado por muitas localidades aqui em Broaíras, Boa Vista, agora não, estou andando agora. Já deu uma chuvinha, o sertão está ficando transformado. A maravilha, o nosso sertão do Ceará, interiorzão do Nordeste. A gente tem uma diversidade de paisagens. Aqui muitas casinhas, aqui agregadas. Hoje as pessoas querem morar pertinho umas das outras, até por uma questão de segurança. Muita sombra. E o nosso universo rural aqui da cidade de Groaíras. Sertão já foi sofredor. Hoje a facilidade está grande, porque a gente tem água encanada, a gente tem luz elétrica. Hoje a facilidade é enorme para se viver até no sertão. Olha aqui. A gente se depara com essa gente que trabalha e que produz os trabalhadores braçais dos roçados. Olha aqui, olha aqui. Vamos mostrar aqui esta casa que é referência aqui para o sertão de Boa Vista. Talvez tenha sido uma das primeiras casas a ser construída aqui no sertão de Groaíras, aqui notadamente na localidade de Boa Vista. A gente se depara aqui com os apetrechos próprios do sertanejo. Uma cangalha. Olha aqui. Um cantinho, umas botinhas, uma pedra de amolar, esse banquinho. Casa com duzentos anos. Essa aqui tem duzentos anos? É sua casa essa aqui? Eu fui criado aqui. Foi criado aqui, né? Foi uma das primeiras casas aqui da Boa Vista? Sim, rapaz. Talvez que fosse. O dono dela morreu nos cinquenta e oito por noventa e seis anos. Quando ele levantou ela, tinha doze anos. Olha, rapaz, que maravilha. É por isso que faz um carro que é mais de cento e cinquenta anos. É, rapaz. E ela é toda de type, é? Toda de type. Toda de type, né? É. Rapaz, que beleza. Sertão de Groaíras, aqui tem muita água, não tem, rapaz? Tem, tem. É a Lagoa do Peixo bem pertinho, três rios passando por perto. Qual é o rio mais próximo de vocês aqui? É o Jucurutu? É, o Jucurutu. É Jucurutu ou Jucurutu? Jucurutu. Eu vejo muita gente pronunciar Jucurutu. Outros pronunciam Jucurutu. É, um pronuncia de um jeito de outro. Eu tô indo pra saber o nome certo, rapaz. Jucurutu aqui. Oh, aqui passar uma noite aqui deve ser bom demais, viu, rapaz? Já foi bom, já foi bom. Por que que já foi bom? Porque já foi do jeito que tá o mundo, o mundo tá sem governo, não tem moral. Ah, sem controle, né? Tá, sem controle. Olha aqui uma cisterna. Olha aqui, olha que maravilha. Eu mesmo, quando eu entrava pra dentro pra me deitar, era meia-noite. Aí uma redinha aqui. Hoje eu não fico mais meia-hora aqui só de hoje. Fico mais não, né? Não pôde, não tem condição não. É. E você também aqui é da Boa Vista? Ah, se tem criado aqui. Ah, rapaz, que beleza. O que é que tem de bom aqui na Boa Vista? Pelo Deus do Deus, eu tenho coisa boa. Se não fosse a... Como o Nézéi falou, a bandidagem que tá hoje no mundo, que ninguém tem mais sossego, né? É, chegou no sertão, né? Chegou já há muito tempo. É. É. Olha, os caibra aqui desta casa, olha, a ratão é... Isso é pau branco, né? É pau branco. É pau branco. A ratão é corruída aqui, mas não... Porque é pau de miolo, tem muito miolo, né? É da madeira antiga. Dá o cupim, mas só dá na casca, né? Mas o bom mesmo é... Se o povo não acredita, é o Pereiro. O Pereiro. Onde é que tem o Pereiro que mostra aqui, o Pereiro? O povo não acredita, olha. Olha, rapaz, o Pereiro, olha. A resistência. Resistência enorme, né? É. E a casa de Taipo, o bom é isso. Porque é enverga, mas não cai. Tá bom, meus amigos? Visitando aqui vocês. Sertão da Boa Vista. Um amor de sertão. Amanhã ensolarada, bonita. Cumprimentar toda essa gente que mora por aqui. Você que mora por aqui, você que mora fora. Muita gente aqui das Groaíras mora no Rio de Janeiro. Ganhar a vida no Rio de Janeiro. Acredito que tem a gente também aqui do sertão da Boa Vista morando por lá. Estradinha aqui vai para o Jucaza. Sertão de Groaíras emenda com o sertão de Cariré. Groaíras que faz extrema com Cariré, com Forquilha, com Sobral. Cidade que fica realmente encravada no meio do sertão aqui da região norte do estado do Ceará. Inverno já chegando. Natureza já se transformando. E a terra é boa. A terra aqui de Groaíras é boa. É produtiva. E o homem aqui não para. Tá bom. Vou mostrar para os senhores tudo isso. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, faça os seus comentários, deixe o seu like. Conheça o nosso trabalho. A gente se desloca às vezes de longe para fazer um trabalho desse. O bom é que a gente está conhecendo a região. O nosso canal é intitulado Sertão Conchagas Lopes. Um abraço então a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos.